Vobó, eu não tenho tempo pra isso. Tempo? Eu sou especialista em tempo. Faz tudo pra não chegar, meu bem. Nessa idade que eu vim parar. A idade só vai te dar, meu bem. Bunda murcha e falta de amar. Eu não gosto, hein? Passei, passei. Vão dizer pra você que é sublime. É luz, é razão, é fé. Mas, meu bem, eu tô no time. E eu juro que não é. Que graça que tem. E pro bairro, olha só, se ninguém te tirou pra dançar. Você olha a maçã, você quer, mas tem dó. Sem dente é melhor nem tentar. Por isso, olha bem, não dorme, meu bem. Que a vida é depressa e não volta. Não te espere e não te escolhe. Então, se joga, amor, se solta. Ai, que a vida é só uma. Ai, que a vida é só uma. Vai se balançar, depois a gente te arruma. Vai se pensar, porque não tem. Talvez, que a vida é só uma. Mas, bom, é com isso mesmo que eu tô preocupada. Tá aí, garoto. E não abra a boca até eu terminar. Ainda tenho mais três refrões. Você pode cantar comigo, se quiser. Isso vale pra vocês também, viu? Todas vocês aí embaixo. E em cima, com essas caras de surpresa e encantamento. Mas só no refrão. As estrofes são todas minhas. Eu peguei tudo que a vida lhe deu. E o que ela lhe deu, eu coloquei. Comi toda a casa e um lampe todo o meu. Sei lá, quanto peso eu coloquei. Eu tinha um rim, hoje um chaxi. Tá lá dentro e deixando razar. Mas tô sempre pronto e digo sim. Se alguém me convidar. Todo mundo agora! Vai, que a vida é só uma. Vai se pensar, sai, quando a gente já vai. Vai se pensar, porque não tem. Não tem, não tem, não tem. Que a vida é só uma.